E a empresa que deixou vazar óleo queimado na Avenida Perimetral Norte, aqui em Goiânia, foi multada em 220 mil reais. O trabalho de limpeza lá na avenida durou a madrugada toda e parte da manhã de hoje. Na manhã desta sexta-feira, a porta do condomínio onde aconteceu o vazamento de óleo queimado já estava praticamente livre do produto. Uma equipe de limpeza contratada pela empresa de recapagem de pneus, a mando da Agência Municipal de Meio Ambiente, trabalhou durante a madrugada e continuou o serviço cedo. Um caminhão foi usado para sugar o resto de óleo das bocas de lobo. A rua Servidão Alto da Boa Vista, que dá acesso à Avenida Perimetral Norte, continuava fechada. Uma barreira feita com serragem foi colocada para impedir o avanço do óleo. Nós aplicamos o material para ele poder absorver o óleo que estava impregnado no asfalto. Depois que esse material absorveu, ele foi removido, acondicionado em bags para destinação. É importante destacar que vai ser a destinação ambientalmente correta, que vai ser realizada com ele. Após isso, foi aplicado desengraxante. Depois que o desengraxante agiu, fez jateamento da pista e durante o período que vai fazendo jateamento, já vai sucionando o resíduo que vai sendo gerado para destinação posterior também. A Polícia Técnico-Científica, o delegado responsável pela Delegacia do Meio Ambiente, a Defesa Civil e fiscais da AMA, estiveram no local. Uma multa por poluição foi entregue para os responsáveis da empresa, onde ocorreu vazamento. Ela já tinha sido autuada por irregularidades na documentação. Observou-se uma divergência na licença ambiental dessa empresa. Ela não contempla a atividade que ela executa. Foi multada em R$ 20 mil e hoje já foi autuada em R$ 200 mil pelo primeiro impacto que foi causado aqui. O vazamento começou bem aqui neste ponto. O caminhão, carregado com 18 mil litros de óleo queimado, estacionou na parte do fundo da empresa e começou a descarregar toda a carga por uma mangueira, que entrou, olha só, bem ali naquele buraco. Algo visivelmente amador e de risco. O que a gente percebe, inclusive, que ainda tem manchas de óleo aqui no solo. Todo esse óleo desceu por esta rua e ficou represado na parte da frente do condomínio às margens da Perimetral Norte. Foi encaminhado para a DEMA. Hoje vou tomar pé de tudo, de toda situação, mas de qualquer forma está muito bem encaminhado. O procedimento será substancialmente elaborado com todas as provas, principalmente técnicas. O trabalho da Defesa Civil, durante toda a madrugada, com todas as equipes, a AMA, todas as equipes envolvidas aí também, é fiscalizando também o trabalho da empresa intimada, para verificar se realmente está sendo retirado todo o material aqui, evitando que chegue aos mananciais e ocorra um acidente nesse local. O incidente aconteceu na manhã de quinta-feira. Esse vídeo gravado por testemunhas mostra o caminhão estacionado antes que a carga fosse praticamente toda derramada no chão. Jogando óleo diesel, queimado. O motorista fugiu do local. O diretor de fiscalização da AMA afirma que a empresa responsável pelo veículo, que é de Minas Gerais, também deve ser responsabilizada. Agora, o principal objetivo é minimizar os danos ambientais. Tem que pagar a multa de fato, né? Porque a autuária e depois não pagar nada, não adianta nada também.